Fala, galera! Vou colocar aqui, olha a fala aqui do Dorival, hein? Olha essa fala do Dorival Júnior. Inacreditável o que o Brasil fez ontem. E ele falou, né, sobre convocar jogadores brasileiros e disse que ia valorizar os jogadores que jogam aqui no Brasil. Só que a gente olha para a seleção brasileira e sente pena da seleção brasileira. Com muita tristeza a gente traz isso aqui no canal. A gente olha para a seleção brasileira e fala, caramba, qual vai ser o limite de vergonha que essa seleção brasileira vai passar? Eu vi o Brasil ser campeão do mundo em 2002. Então, eu vi. Mas tem outro torcedor que nasceu no 2002, 2003, 2004. Não viu. E aí fala, caraca, será que o Brasil é cinco vezes campeão do mundo mesmo? Será que o Brasil é essa potência que todo mundo fala? É. Só que não faz mais craque. E quando faz, o desenvolvimento dele é errado. Vamos ver que agora tem o Estevano, que é um jogador que mais interessante que eu vi nesses últimos tempos, assim, de diferente, dá uma luz. Porque o último foi o Neymar. Depois do Neymar, para frente, comparando com aquele time de 2002, ninguém. Não teve ninguém próximo. E o futebol brasileiro está cada vez pior. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham, né, do Dorival. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental. E hoje, uma super cobertura de Botafogo e Atlético Mineiro. E hoje, uma super cobertura de Botafogo e Atlético Mineiro.